Olá meninas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como interpretar o resultado do seu teste de gravidez. Procure na descrição do vídeo pelo link que vai levar você a mais informações sobre o método Quero Ser Mãe. O método que aumenta em 9 vezes as suas chances de conquistar o seu positivo através da alimentação e de alternativas naturais. Antes de começar o vídeo já deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de tocar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta por aqui. Uma das maiores dúvidas que a gente tem lá no nosso grupo no Facebook, no blog ou em qualquer lugar que vocês tenham contato comigo é sobre o resultado dos testes de gravidez. Aliás, se você ainda não faz parte do nosso grupo lá no Facebook, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você faça parte desse grupo. Esse grupo é um grupo fechado no Facebook, não adianta deixar número de celular para o WhatsApp, porque eu não tenho grupo no WhatsApp, tá gente? Importante dizer. Qualquer grupo no WhatsApp, que seja a Mãe Flor da Pele, não é meu, eu não administro e eu não faço parte, ok? Então aqui na descrição do vídeo tem o link lá para o nosso grupo fechado no Facebook. É um grupo só para mulheres, para que vocês tenham mais privacidade, para tirar todas as suas dúvidas e falar das suas questões mais pessoais, tá? Voltando ao tema do vídeo, principalmente lá no nosso grupo no Facebook e no blog ou em qualquer lugar que vocês tenham contato comigo, na verdade, a maior dúvida é sempre pelo resultado do teste de gravidez. Às vezes é difícil interpretar uma linha mais clara ou um resultado superior, inferior, não detectável, acima de quanto é positivo, abaixo de quanto realmente é negativo, enfim. Eu trouxe a imagem de alguns testes para a gente olhar e analisar juntas e quem sabe o seu resultado não é semelhante a algum que você veja aqui e vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu até já tinha feito alguns vídeos a respeito, mas esse vai ficar mais didático e visualmente falando vai ficar mais simples de vocês entenderem, ok? Então vamos lá, querida. Também te amo. Vamos lá? Então esse é o nosso primeiro teste de gravidez. Nós temos aqui dois testes positivos. É importante dizer que quando a segunda linha, mesmo que fraquinha, aparece com cor, nesse caso aqui cor de rosa, é um positivo. É um positivo mais fraco sim, é necessário que você repita o teste, talvez você faça um beta HCG de laboratório, um exame de sangue para ter certeza, mas já indica que existe uma gravidez em progresso. O nosso segundo modelo é esse que vem sendo muito usado, principalmente da Clear Blue, que é o do sinal de mais. Esse sinalzinho no canto menor é a linha controle, tá? E esse onde aparece o sinal de mais é a linha teste. Quando aparece uma linha só, é negativo. Quando aparece esse sinal de mais, é positivo. O nosso terceiro teste é um teste de linha de evaporação, gente. Tá aí, é muito difícil achar, foi difícil para mim encontrar esse teste, mas eu enfim encontrei. O que é a linha de evaporação? A linha de evaporação é quando aparece uma linha que não é da cor que deveria aparecer a linha teste. Nesse caso aqui, a gente tem a coloração do teste, é uma linha azul. Então, bem no fundo, vocês conseguem ver aqui que essa linha é cinza. Então, quando qualquer teste que vocês façam, se a linha teste e a linha controle tiver que aparecer na cor rosa, na cor azul, na cor lilás que seja, apareceu de outra cor, principalmente cinza é linha de evaporação. Então, esse teste é um teste negativo. Aqui, a gente tem três testes positivos. Eu coloquei essa imagem principalmente por causa desse teste aqui no meio, onde vocês podem perceber escrito em vermelhinho. Fujam desse teste. Esse teste vem apresentando muitos e muitos e muitos e muitos falso positivos. A princípio, eu tinha ouvido dizer que era um lote ruim, onde o laboratório talvez tivesse se enganado com o teste de LH, enfim. Mas a gente percebeu que isso vem acontecendo com mais frequência do que o normal. Esses testes continuam dando positivo e não é gravidez química, gente, como a gente costuma dizer, né? Que é aquela gravidez em que acontece a implantação, mas por algum motivo a gravidez não progride e acaba acontecendo a perda ovular, a perda ali nas primeiras semanas de gravidez. É realmente um exame, é um falso resultado deste teste. Prefira sempre esse azulzinho, tá? De uma marca mais confiável. E não é a marca, é o laboratório. Então, existem várias marcas que trabalham com esse teste da letra vermelha. Fujam desse teste, tá? Mas aqui vocês podem perceber... Filha, você tá puxando o cabelo da mamãe. Aqui vocês podem perceber que nos três testes a linha aparece bem clarinha. Mas ela aparece. Então, são testes também positivos. Esse que vem sendo também muito usado, é um teste mais caro. Eu aconselharia vocês até fazerem o beta, mas é um teste bem confiável. E aqui a gente tem uma gravidez de três semanas ou mais, né? E quando não é gravidez, aparece aí o não grávida. É um teste muito bom também, bastante confiável. Tá com tosse, meu amor? Tô. Esse teste aqui, gente, é um teste também de linha de evaporação. Vocês estão vendo? Acredito que vai dar pra perceber. Se vocês olharem com atenção, aqui no meio existe uma linha. Mas essa linha, ela é branca. É linha de evaporação. Toda linha que vocês perceberem, só a marcação sem cor ou cinza é linha de evaporação. E eu vejo muita gente se confundir com os testes por conta disso. Linha, só a marcação, branca ou cinza, é linha de evaporação. Agora a gente vai para os testes de sangue, que geram bastante confusão também com vocês. Aqui a gente tem um teste onde deu 360,32. Esse teste é um teste positivo. Por quê? Aqui a gente tem nos valores de referência, importante dizer, O valor de referência, ele serve única e exclusivamente para você se basear e entender o seu teste. O importante é o que vem depois de resultado. Nesse laboratório aqui, ele diz que Mulheres não grávidas apresentam um valor menor que 2,90. Esse sinalzinho matemático, quando essa boquinha, a gente aprende isso na escola. Ainda lá no primário, se eu não me engano. Quando a boquinha está aberta, para o lado que essa boquinha está aberta, é o número maior. E a pontinha do sinal é o número menor. Então, nesse caso aqui, o que a referência quer dizer é que Mulheres não grávidas apresentam um valor menor que 2,90. Ok? Vamos ver um próximo teste. Esse teste deu 2.290,0. E na referência, o que a gente tem aqui? Informando que negativo é inferior a 5.000 IML, 5. Indeterminado entre 5 e 25. E positivo superior a 5. Então, se a gente tem 2.000, 2.000 é maior que 25, é superior a 25. Então, este é também um teste positivo. Mais um teste. Inconclusivo ou não reagente. Acontece bastante também e vocês ficam sempre confusas. Quando o resultado é inconclusivo ou indeterminado, indica que você tem que refazer esse teste. Porque ele está entre o positivo e entre o negativo. É um resultado indeterminado. Ele não tem nem quantidade de HCG superior que indique um positivo e nem inferior que indique um negativo. Então, você precisa refazer o seu teste. O próximo. Aqui também é positivo. Positividade é igual ou... Aqui embaixo. Aqui embaixo vocês podem ver. Para ser positivo, tem que dar igual ou maior que 25. Nesse caso aqui, resultado positivo indica que o resultado no sangue foi maior que 25. Aqui a gente observa, bem abaixo de resultado, material soro VR negativo. Isso é valor de referência. O valor de referência, gente, nada mais é do que o valor... É uma informação para você se basear. Só isso. Mais nada. Embaixo ali mostra positivo igual ou maior a 25. Isso gera muita, muita confusão entre vocês. O valor de referência não é o resultado do seu teste. Muitas meninas me procuram assim. Tati, meu resultado deu negativo. Mas logo embaixo está escrito assim. Positivo para gravidez, valor de referência. Positivo para gravidez maior que 25. É só a referência. A referência nada mais é do que uma informação para que você consiga interpretar o seu teste. Para que você se baseie e consiga interpretar o seu teste. Só que isso gera mais confusão do que traz solução. Vamos ver mais um teste. Esse aqui mostra um resultado superior. Quando é superior, é positivo. Você está grávida. Quando é inferior, é negativo. Você não está grávida. Então, aqui a gente tem, depois de resultado, superior. E aqui a gente tem o valor de referência. Não grávida, inferior a 25 MUIML. E grávida, superior a 25 MUIML. Se esse é um resultado superior, indica que foi encontrado no sangue dessa paciente um valor superior a 25 MUIML. Vamos para mais um teste. Não detectável, indica negativo. Ou seja, não foi possível detectar HCG no sangue da mulher, da paciente. Ali do lado, a gente tem o valor de referência. O valor de referência é o quê, gente? Nada mais do que uma informação para que você se baseie e consiga interpretar o seu teste. Valor de referência. Ali diz que não detectável é inferior a 2 MUIML. O valor de referência pode variar de laboratório para laboratório. Valores acima de 5 MUIML não são positivo para a gravidez, não indicam positivo para a gravidez, mas indicam que pode ter havido implantação. Com isso, você tem que repetir em mais ou menos 10 dias o seu teste para que esse resultado seja avaliado novamente. Se acima de 25, positivo. Se abaixo desse valor, negativo. Não detectável, não reagente, indicam negativo. Então, os testes de gravidez, principalmente os de sangue, eles podem ser apresentados de várias formas. O importante é você entender que o seu resultado é o que está escrito após resultado. Deu acima de 25 MUIML? Parabéns, você está grávida. Deu abaixo de 25 MUIML? Deu entre 5 e 25, é indeterminado e inconclusivo. Você tem que repetir o seu teste para você ter uma posição, para você ter um resultado seguro. Abaixo de 5, é negativo. Superior, positivo. Reagente, positivo. Então, compreendam que o seu resultado é o que aparece após a palavra resultado. Valor de referência não é o seu resultado. É para que você consiga interpretar o seu teste. Superior, positivo. Positivo, positivo. Detectável, positivo. Inferior, não detectável. Negativo. Inconclusivo, indeterminado. Tem que repetir o teste. Ok? E qualquer valor que mostre lá, acima de 25 MUIML, é um valor positivo. Parabéns, você está grávida. Valores que se apresentem entre 5 e 25 são inconclusivos e devem ser repetidos. Prestem atenção aos pontos e vírgulas. 2.290 não é inferior a 5, gente. São 5 unidades. 2.000 são 2.000 unidades. Então, 2.000 é maior que 5, tá? Então, é isso. Eu espero que tenha ficado mais claro do que nos vídeos anteriores. Então, espero que tenha ficado mais claro para vocês e que vocês consigam interpretar os testes de gravidez. Prestem atenção nas linhas de evaporação dos seus testes de urina. Principalmente aqueles testes que a gente faz, espera 5 minutos, não aparece nada, a gente joga no lixo ou deixa de lado. Aí passa horas ou no dia seguinte você vai tirar o seu lixinho do banheiro e você vê lá uma marcação de linha ou uma linha cinza e acha que é positivo. Não é. Se essa linha não tiver a cor, no caso rosa ou azul, dependendo da marca do seu teste, não é positivo. Apareceu só a marcação branca ou cinza, é linha de evaporação, tá bom? Beijão para todo mundo, pé no chão, esperança no coração, até o próximo.